É ter um rumo em pedalar É ensinar, ganhar novos destinos e viver Destino à natureza! Uhul! E acima de tudo, a maravilha! Uhul! E tem o limite! Uhul! Agora pode cantar também, se quiser! Ter baque é viver tudo! É poder! Eita! Fica a segunda volta, hein! Oh Daniel, a segunda volta, Daniel! Oh, oh! Eu fiz! Uhul! 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 Oh! Ô Tomé, pô! Olha aqui! Uhul! Aí, ó! Uhul! Caprichei o boemo aqui! Vai! Vai! Aí você põe! Uhul! 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 Aí você põe! Uhul! 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 Tê vindo o joelho? Tê vindo o joelho? Tê vindo? Tê vindo? É! É! Isso! Ah! Ele é! Ele é! Olha aí, lindo! Obrigado.